Oi, eu sou a chefe na alumagem e hoje eu quero mostrar pra vocês como montar o seu Slow Juicer. Na verdade é muito simples e prático e ele tem poucas peças, tá? A gente começa com esse funil, né, juntamente com esse cilindro, encaixando na nossa base. Ele já tem aqui os indicadores, né, de trava. Quando você ouvir o clique é porque travou no lugar certinho. Depois a gente encaixa a broca, que é o que vai, né, espremer os nossos alimentos. Depois a gente precisa encaixar o filtro. Ele possui dois filtros, um sem furinhos, tá, que é pra produção de pastinhas e cremes. Quando a gente não quer separar as fibras do alimento. E outro com os furinhos, que é pra fazer os sucos e os leites, né, que é o principal. E é esse que a gente vai usar agora. Então já vou encaixar aqui. E por último, a gente vai encaixar essa tampa, que é onde sai o nosso resíduo. Também tem os indicadores. É só girar. Ela é bem firme mesmo. E tá pronto. Esse aqui é o copo, que coleta os alimentos. Esse aqui é o copo, que coleta o resíduo. E esse aqui é o nosso empurrador, que é o que ajuda a gente a empurrar o alimento contra a broca. Pra desmontar, é só fazer o processo reverso. E ele também vem com uma escovinha especial pra ajudar na limpeza. Ela é realmente muito útil. E ela tem essas duas cerdas, que nos ajudam muito na limpeza. Basicamente, ele é super prático de limpar, de montar, desmontar e limpar. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, comenta embaixo aqui nesse vídeo. E boas produções com o seu Slow Juicer.